Formada no começo dos anos 80 em São Paulo, mais precisamente na Vila Inhocuné, zona leste da cidade, a banda Raça Negra é uma das mais emblemáticas do país. O primeiro grande sucesso do grupo veio com a música Caroline, hit desse álbum aqui que você está vendo, que é o primeiro disco do grupo. Esse álbum, Raça Negra Vol. 1, ele foi lançado em 1991 e fez parte do marco histórico ali do início da popularização do pagode em todo o país. A partir daí, o grupo decolou completamente e começou a lançar um álbum por ano emplacando um monte de hits eternos como Cigana, Doce Paixão e o clássico Cheia de Manias. Aqui ó, eu sei que você canta errado, não é digi-digiê, é di-di-di-diê. O enorme sucesso do grupo no mainstream da música brasileira fez então eclodir o chamado pagode romântico que praticamente dominou todas as rádios durante os anos 90, né? A fama e a repercussão do grupo permaneceram durante todo esse período, sendo que a banda chegou a ter o maior cachê por um show nacional naquela década. O grupo liderado por Luiz Carlos lançou 17 discos ao longo da carreira e completou 4 décadas na ativa, encantando corações apaixonados e embalando também as desilusões amorosas dos brasileiros de todas as idades. Opinião completamente parcial, se você não ama Raça Negra, você está morto por dentro.